Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar um like nesse vídeo e compartilhar em suas redes sociais. E adorar laão, todos os que habitam sobre a terra, adorar a besta. Então ele vai ser adorado como se fosse o próprio Deus, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta. Está vendo? Ele vai ser alvo de adoração. Irmãos queridos, o que estamos apresentando hoje à noite são fatos relacionados ao mistério da iniquidade. Tudo já está sendo preparado nos bastidores, por isso que é chamado mistério. Um dia vai aparecer esse homem da iniquidade. É que nem uma infecção de um furúnculo. A infecção já está acontecendo e o furúnculo está crescendo. E um dia vai estourar a boca do furúnculo e vai sair a pus. Essa pus é o anticristo. Então tudo está sendo formado hoje. Irmãos, isso não é para satisfazer a nossa curiosidade. É para saber o que está acontecendo hoje nos bastidores. Nós não podemos viver de qualquer maneira, irmãos. O tempo é de urgência. Nós temos de nos preparar. Tudo está se preparando no mundo. O mundo inteiro está muito ativo. É que a gente não consegue chegar aos bastidores. Satanás está ocupadíssimo. O Senhor Jesus está ocupadíssimo. Nos preparando para a vinda dele. Mas Satanás está muito ocupado também. Preparando o mundo para a vinda do anticristo. E eu tenho esse encargo de mostrar para vocês o que está acontecendo. Quem será esse anticristo? Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém. Só que Paulo não falou o que o detém. Paulo falou para os testes alunicentes. Você sabe o que o detém. Para que ele seja revelado somente a ocasião oportuna. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Essa é a advertência que o Senhor está nos fazendo esta noite. É o objetivo da mensagem desta noite. Todo esse termo apresentamos para vocês. O anticristo que vai aparecer. Ele é o homem da iniquidade. O filho da perdição. No versículo 8 fala. Então será de fato revelado o iníquo. O homem da iniquidade vai aparecer. Vai se manifestar. O filho da perdição. O iníquo. Mas antes de ele aparecer. O mistério da iniquidade já opera. Para abrir caminho para ele. Para pavimentar tudo para ele. Para ele aparecer. Numa boa. E quando ele aparecer. O mundo está pronto para recebê-lo. Só que quando ele aparecer irmãos. Esperamos que você e eu já tenhamos sido arrebatados. Nós não fiquemos para ver o que ele vai fazer. O nosso objetivo todo desta conferência. O nosso objetivo todo desta conferência. É sermos arrebatados. É sermos salvos. É sermos salvos. É sermos salvos. Poupados. Da hora da aprovação. Então aqui fala. O mistério da iniquidade já opera. E aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Ninguém consegue definir. O que é o que o detém. Alguns dizem. Que é o Espírito Santo. Que o Espírito Santo vai embora da terra. Daí o anticristo vai aparecer. Essa é uma teoria. Outra teoria é a igreja. Que a igreja inteira vai ser levada embora. Daí ele vai aparecer. Mas nós vimos que não. Uma parte da igreja vai ficar. Então alguns dizem. É a Bíblia. A Bíblia vai ser tirada da terra. Mas vai ser difícil tirar a Bíblia da terra. Tem a versão digital hoje. Está nos celulares. Como é que vai tirar? Eu vejo de uma maneira, irmãos. É a minha maneira de ver. Não estou dizendo que é a definição. O que eu vejo é o seguinte. É a palavra. Que vai ser tirada. Não a palavra física. Nem a palavra pregada. É que o mundo. Está caminhando. Para não mais. Dar crédito. A palavra de Deus. Deus está sendo. Desacreditado. Na torre de Babel atual. Na grande Babilônia atual. Tudo é promovido. Tudo é elevado. Tudo é elogiado. A questão do gênero. Ideologia do gênero. A homossexualidade. Todos estão recebendo suas apologias. Tudo é elevado. Quando fala da Bíblia. Não. Os cristãos antes não eram a maioria. A moralidade do mundo era regida. Pela Bíblia. Hoje não. Hoje nós estamos na periferia. Hoje é revolução sexual. A revolução cultural. É o mistério da iniquidade que está agindo. Todo mundo crê na ciência. Nas teorias científicas. Teoria A. Teoria B. Teoria C. Mas tudo que está na Bíblia. Eles consideram como conto de fadas. História da carochinha. Ninguém mais dá crédito à Bíblia. Nós somos hoje uma minoria. Mesmo entre os cristãos. Existem os modernistas. Que interpretam a Bíblia de uma maneira. Desvirtuada. Poucos são os que ainda pegam a Bíblia. E creem na Bíblia literalmente. O mistério da iniquidade já está agindo. No meu. Na minha maneira de ver. A Bíblia não vai ser tirada. Mas quando quase o mundo inteiro. Ninguém mais dar crédito. Der crédito. A palavra de Deus. A palavra de Deus não terá mais muita influência. Então o anticristo vai agir. Ó Senhor Jesus. Por isso que a Bíblia fala. E por se multiplicar a iniquidade. Está vendo? O mistério da iniquidade já opera. Nos bastidores. O que está fazendo os bastidores? Multiplicando a iniquidade. É que nem um vírus. O coronavírus se multiplicando. Para infectar a maior parte das pessoas. E muitas pessoas quando se dão conta que estão infectados. Já é muito tarde. Porque o pulmão já está comprometido. É isso que acontece quando o mistério age. É um mistério. Ninguém está vendo. E ninguém se protege. Cadê o vírus? Não estou vendo o vírus. Ninguém usa máscara. Ninguém está usando máscara espiritual. Contra o mistério da iniquidade hoje. Mas nós da vida da igreja. Estamos usando a máscara espiritual. O capacete da salvação. Não deixar que o inimigo injete as larvas na nossa cabeça. Daquelas moscas. E por se multiplicar a iniquidade. O amor se esfriará de quase todos. Daí o inimigo pode agir livremente. Ó Senhor Jesus. Então o mistério da iniquidade está operando. E só espera que seja afastado aquele que agora o detém. Um dia. Seja o que for. Que vai ser afastado. O homem da iniquidade. O anticristo vai aparecer. E vai acontecer aqueles últimos três anos e meio. Por isso irmãos. Eu sinto o seguinte. Vamos confiar na palavra do Senhor. Vamos nos apegar a palavra do Senhor. Crede no Senhor e nos seus profetas. Vamos nos apegar a palavra. E é essa palavra que vai nos salvar. Não vamos deixar o mistério da iniquidade. Nos influenciar e nos infectar. Misteriosamente nos bastidores. Vamos nos prevenir. Vamos nos vacinar. A melhor vacina. A melhor imunização. Queridos irmãos. Não tem outro. Não tem atalho. É a palavra. Por isso que na vida da igreja. O nosso foco. É a palavra. E é também por isso. Que nós não somos tão populares. Não tem muito show. Não tem muito milagre no palco. Não tem isso e aquilo. Aquelas libertações exteriores. Mas hoje irmãos. O que nós buscamos. É a libertação interior. O que nós buscamos. É a palavra. O céu e a terra passarão. Mas as minhas palavras não passarão. O que nós queremos. É permanecer firmes. Louvado seja o Senhor. Então que o mistério da iniquidade. Não haja em nossas vidas. E sim. O mistério da piedade. Louvado seja o Senhor. Que a encarnação do Senhor. Todo o viver humano dele. Toda a morte. A ressurreição. E também. A ascensão. Esse é o mistério. Da piedade. E ele voltou como espírito. E nos conectou com Deus. Louvado seja o Senhor. Eu termino aqui. Esta palavra. Vamos orar. Senhor Jesus. Nosso coração se enche. De temor e tremor. Vendo todas essas coisas. Que vão suceder. No tempo do fim. Ó Senhor Jesus. A tua palavra. É muito completa Senhor. A tua palavra. Nos mostra. Que esse mistério da iniquidade. Já está. Agindo. O mundo inteiro. Está se preparando. Para a aparição. Do anticristo. Mas nós Senhor. Estamos nos preparando. Para a tua aparição. Para a tua manifestação. Tu hoje estás. Sendo formado em nós. Tu és em nós. A esperança da glória. Tu estás aqui hoje. Mas de uma maneira encoberta. O dia vai chegar. Em que tu. Te manifestarás. De uma maneira visível. E tu virás dos céus. E tu também virás. De dentro de nós. Prepara-nos Senhor. Queremos vacinar. Contra a ação da iniquidade. Que se multiplica. E faz com que. A grande maioria se esfrie. Não nos deixe esfriar. Não deixe o nosso amor esfriar. Mas que o fogo em nós. Possa arder cada vez mais. Guarda os irmãos. Guarda as suas mentes. Guarda os seus corações. Guarda cada um de nós. Para que quando tu voltares. Senhor. Nós possamos participar. Participar da tua parousia Senhor. Ser arrebatado. E estar contigo. Naqueles três anos e meio. Participar da tua chegada. Até os céus. Na nuvem. Participar do julgamento. Onde seremos aprovados por ti. Participar das tuas bodas. E descer contigo. Como teu exército. Para derrotar o anticristo. E o falso profeta. E depois. Entrar contigo. Na tua glória. No reino milenar. E reinar contigo. Muito obrigado Senhor. Abençoa-nos esta noite. Muito obrigado Senhor Jesus. Abençoa os irmãos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.